Essa dupla aí, Léo e Matheus. Como é que nasceu esse projeto? Rapaz, é uma longa história. Põe longa nisso, hein? Dois meninos de uma cidade chamada Ubarana. Você conhece Ubarana, rapaz? É o interior de São Paulo. Pensa numa cidade grande. Assim, ó. Tipo assim, ela faz parte de... São Paulo faz parte dela. Na verdade, é do lado de São José do Rio Preto ali, entendeu? São José conheço. Na verdade, é a capital, né? É a capital, né? É a capital, mas demora. E a gente que é amigo de infância, desde uns sete anos de idade, a gente jogava bola. Sem fazer troca-troca. Sem troca-troca, a gente era certo o negócio. Ia pra corvo, roubava fruto. De verdade. Graças a Deus. A gente se conhece faz muitos anos. E só complementando o que o Léo tava falando aqui e a sua pergunta. Ele tinha um projeto... Você ficou quanto tempo do teu projeto? Cinco anos. E eu tive um projeto de dois anos, mais ou menos. Música também? É. Era uma dupla. Dupla sertaneja. Ah, tá. Cada um... É, um projeto tipo assim, a dupla dele e, no caso, a minha. E o mas que a gente se falava assim, falava, ó, você vai fazer show aonde hoje? No final de semana, total lugar e tal. E ficava nisso, assim, trocando ideia. Elas conversam por telefone, mas é amigo de criança. Chegou vezes da gente dividir palco junto. Verdade, né? Umas três vezes, né? Da gente dividir... Aham. Dividir palco e... Verdade. A gente não tinha pretensão nenhuma de cantar junto. Não tinha, cara. É... Foi uma coisa que aconteceu por Deus. É de Deus mesmo. A gente costuma dizer que é por Deus. É... Aí chegou um certo dia. Conta essa história aqui. A dupla tava capengando. Já tinha acabado. Já tava no churrasco, rapaz. Lá na casa do seu Júlio. Seu Júlio, você vai ver essa matéria aí, você vai ver que... Tá falando a verdade aqui. Véio bigodudo. Bigodudo. Nó cego. Paga eu, viu? Esse velho, rapaz. Esse velho acaba. Esse velho acaba. Quaresma. Na pandemia. Rapaz do céu. Na pandemia, antes da gente vir pra Goiânia, entrar no escritório da ANA Produções, que a gente vai contar depois. Moço, pensa na dificuldade que nós tava. Nossa, imagina. Cê não tem noção. Nós vivíamos do auxílio, moço. Minha carreira é foda, hein? Tava vivendo do auxílio. Rapaz, compreendeu? Verdade. Aí nós ia na casa do seu Júlio e falava vermelho. Eu chamo de vermelho e de cupina. Vamos contar também a história. Vamo lá no seu Júlio, já não tá? Não tem nada pra comer, que te juro é o Júlio. Não, mas tem que falar pra ele o que o seu Júlio fazia. Além do... Você bebe igual do... Parece o Leão. Chamar nós pra jantar, ele gosta tanto da gente. Ele tem um apreço pra gente. A gente ama ele também. Verdade. Ele fez muita coisa importante pra nós. Ele dava o dinheiro da gasolina pra nós. Te juro, cara. Te juro, dava mesmo. Dá o dinheiro da gasolina. Era 12 quilômetros da nossa cidade em José Bonifácio. Chegava lá. Nós comia de graça nas cuas do véio. Bebia a cerveja dele. Bebia a cerveja dele. E ainda cantavam as modas. Ele catava assim, ó. Ó, molecado. Colocava no bolso um dinheirinho em cada um. Você acredita, Camila? De verdade. Aquele que ajudou nós demais, cara. No comecinho da dupla. Então, tipo assim, é um anjo. É um anjo. É um anjo da dupla. Ele chora, cara. Mesmo. É, porque ele... Assim, eu falo assim, de onde a gente tá hoje... É verdadeiro. Cê tá doido. É o anjo da dupla. Cê tá doido. Sim. Ele até se emociona. Aí, rapaz. Aconteceu que a gente é amigo de infância, sete anos de idade. E o meu projeto, pum, capengou nesses cinco anos. O Matheus com o projeto dele e tal. Aí conversando... Também não tava dando certo, né, meu projeto. Aí no seu Júlio, o Léo falou pra mim assim, ô. Vamos cantar junto? Falei, é sério? Falei, sério. Mostrou uma mensagem do irmão dele. Meu irmão mandou mensagem, falou, a dupla é o 6-2. Eu falei pro meu irmão, rapaz, será que? Ele falou, é o 6-2, velho. Ih, pronto. E olha o tanto de coisa que teve que acontecer, assim. Verdade. Girou o mundo ali e o Léo e o Matheus, amigo de infância de muitos anos. A gente teve um grupo de pagode junto há muitos anos atrás. Jogava bola. Muitas coisas, hein. Que coisa, velho. É por Deus. É só Deus pra explicar um trem dele. É só Deus. E agora estamos morando em Goiânia. Com a dupla formada. Graças a Deus, com o DVD gravado. Um escritório maravilhoso. Um artista top. É, eu quero agradecer também o escritório. Eu era no NA Produção. NA Produção. Rafael Cabral, né? Pela atenção. O Carim, né? Sempre teve com a gente. Com certeza. E trazendo vocês aqui também pra gente ter essa oportunidade. A gente tá muito feliz de estar aqui. A gente agradece, Quaresma. Mais uma vez a oportunidade. É bom demais, né, cara? De verdade, mesmo. Daqui a pouco nós vamos perguntar o porquê Quaresma, né? É, né? Vamos perguntar se vocês quiserem. Quaresma, na verdade, é sobrenome de família. Sério? Sobrenome? Sobrenome da família do meu pai. Tem um jogador que se chama Quaresma, você sabe disso? Renato Quaresma. É. Acho que é do Portugal. Ele jogava no Benfica, se eu não me engano. É, eu não sou tão ligado no Futebol, mas eu acho que da última vez que eu ouvi falar, ele tava na seleção de Portugal, eu acho. Acho que ele é português. Acho que ele é português. E eu sou o Goiânia. Você é Goiânia? Eu sou o Goiânia. Framado. Framado. É igual meteoro, um pra cada lado. É sobrenome de família mesmo. Que legal. Aí é a família do meu pai, tudo do Rio Grande do Norte. Família Quaresma, de lá de Natal. Mas é legal. Aí ele veio pra cá, conheceu uma princesa, que é a minha mãe, lá no Rio de Janeiro, e veio pro Goiás. Aí veio pro Goiás virou Goiânia? Não, não. Minha mãe tava na casa da minha tia. Minha tia morava no Rio. Mas sua mãe é Goiânia? Minha mãe é Goiânia. Aham. Meu pai é natalense. Aí meu pai foi lá no Rio de Janeiro, passear e tal. E conheceu aquela beldade e fez isso aqui. Caprichou nisso aqui. Fez essa forminha bonitinha. É, essa forminha. Tô brincando. Não, eu sei, mas é isso aí, velho. O que a gente leva da vida é essa alegria. É verdade. Com certeza. É energia boa pra onde passa. Passar, né? Só se vive uma vez, diz, né? Só se vive uma vez, né? Então tem que aproveitar, fazer o bem aqui e dar o melhor nessa vida, né? Dar o melhor. Fazer o melhor. Igual, eu acho assim, igual a minha oportunidade de tá aqui na bancada do Talk Nejo, de mostrar o que vocês levam pras pessoas, que é alegria. Porque a música leva muita alegria. Verdade. A música, ela é um recado, né, cara? É um recado. É um recado. Eu amo. Cara, eu amo o que eu faço. Falar pra você. Rapaz, uma coisa eu falo pra você. Então, acabou. É melhor cantar do que arrumar um serviço. É melhor cantar do que arrumar um serviço. É melhor cantar do que arrumar um serviço. Mas sabe o que ele faz? Porque nunca trabalhou. Não, é tipo assim, eu acho o seguinte, eu acho que a responsabilidade de quando a gente faz uma coisa que gosta, eu acho que é maior do que você tá sendo pago pra fazer uma coisa que você não gosta. Exatamente. Com quem que eu tava comentando esse dia sobre isso? Não é? É verdade. Esqueci com quem que eu tava comentando. Foi com o Danilo? O Gordinho? Não sei, acho que foi. Foi, né? Comentando com ele assim, que eu particularmente fã de mim, eu amo tanto que eu faço que quando eu tô cantando, eu não ligo pra valor. Exatamente. É só eu sei. É eu aqui. É aquele momento prazeroso. Aquele sentimento, eu só quero transmitir o que eu tô sentindo ao cantar. Certo. Eu não ligo se é fama, estádio, dinheiro. Não, eu não me preocupo, tô falando sério, cara. Não, eu sei o que você tá falando, porque eu sinto isso. É amor. É a responsabilidade maior. Eu falo assim direto que eu vou apresentar alguma coisa, igual assim, a gente tá aqui e tal. Mas sempre dá um frisinho na barriga, porque a responsabilidade, eu acho grande. Com certeza. Eu não posso decepcionar o meu povo. Ô, mãe. Eu não posso decepcionar o meu povo. Mandar um beijo pro teu público do Quaresma. É o meu povo. Tá aqui, né? Obrigado. Estamos aqui, Léo e Matheus e o Quaresma. Cê tá doido. São dos meus melhores presentes. É o povo que me cega, o povo que me compõe, o povo que me critica. Graças a Deus. São críticas construtivas e aceito todas. É verdade. Mas tem que ter pra evoluir, né, Quaresma? A crítica construtiva, ela vem pra pessoa evoluir. É, pra te ajudar. Pra evoluir. É verdade. A gente tem que estar nessa evolução constante, né? Léo e Matheus. Tá aí. Se não pagar, só Deus. Só Deus. Agradecendo mais uma vez o Danilão. É o escritório da NA, da Nayara? Isso. Mandar um abraço pro nosso empresário lá, Rafael Cabral. Não só ele, como o Rodrigo, o tio Luiz e o Marcelão também, que são os nossos empresários lá do interior, entendeu? Não. Toda a galera do escritório. Com certeza. Do marketing. Do marketing. Mandar um abraço pra todos os artistas que fazem parte dessa família. É. Porque a NA é uma família. É, né? É um céu melhor. Primeira coisa, quando a gente entrou no escritório, o Cabral falou assim pra gente, ó. Esquece rincha. Esquece vaidade. É. É o seguinte. É, você cata a tua inchada. Amola ela. Vamos trabalhar. Faz o teu. É, isso mesmo. Certo. E aqui é uma família. Isso mesmo. Ele falou com essas palavras. Entendeu? Então, você já chega lá sendo acolhido de uma forma... É. Você tá doido. E o legal também que quando a gente tava em Iubarana, rapaz, antes da gente vim pra Goiânia, antes sabia que a gente ia fazer parte do escritório. Eu até sei que você ia falar. A gente era fã de um monte do escritório. De Palavra. Ricardo Gilmar, Alberto Ronaldo, Nayara, o Cava. De Palavra. Aí tem o Panda também que... Que é um artista mesmo. Lá do... Novo também no nosso escritório, né? Isso, no nosso escritório. Cara, e hoje a gente ser amigo desse pessoal todo. É muito legal. É bom, né? Aí quando a gente fica perto do povo, assim... Nossa, que que é isso que eu mando? Que que eu tô fazendo aqui, mano? Por exemplo, essa grande artista que eu quero mandar um beijo pra ela. Esse talento. Nayara Azevedo. Ele é maravilhosa. Que representa muito bem o público feminino. Feminino, demais. E é um talento extraordinário. A Nayara é uma mulher maravilhosa pra você, viu? Beijo, Nayara. Beijo. Tamo junto, Nayara. E o Berto Ronaldão também. Nossa. Aquele moleque é demais. Um incrível mais. E aí, galera. Gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.